É carnaval e a gente tá onde? A gente tá em Pirinópolis, onde tem um dos carnavais mais tradicionais do estado. A expectativa é de que 40 mil pessoas passem por aqui. E eu vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer. Bora lá? Vem comigo! Vocês são de onde? Anápolis. Anápolis? Tudo de Anápolis? Goiânia. Você é de onde? Bondônia. Tá fazendo perdida aqui? Paquerana. Já fez a listinha aí? Não, a listinha não tem ninguém, não tem ninguém pra fazer a lista boa. Ah é? Como é que é o negócio? A gente tá em Fortaleza. É gatona, ó, dá uma rodadinha aí. Tem minha boca louca. Como é que é? A gente não quer saber o motivo, tá? Tá bom. Vamos seguir porque o carnaval nosso tá apenas começando, nós estamos em Pirinópolis. Você veio de onde? Goiânia. Tão pertinho aqui é bem diferente, né? É, bem animado. O que você gosta de Pirinópolis? O que é que é animado, tem um povo bonito. A Record tinha cantado a pedra e não errou não. Esse é o carnaval do unicórnio. Por onde você olha, tem unicórnio. De onde você tirou essa fantasia aí? Que todo mundo também tirou do mesmo lugar. Vixe, eu comprei ali em cima, na Ruth. Olha o tanto aqui, gente. Só tem unicórnio aqui agora. É a fantasia. De onde surgiu esse unicórnio, gente? Da minha amiga. Rapaz, onde você olha? É o tal do unicórnio. Tá quanto? Tá 15. E o povo tá comprando. Bastante. E de onde que saiu esse unicórnio? Lá de Goiânia. Não, né? Da blogueira do YouTube. Ah, a das blogueiras. Isso. Aí dita a moda bem, hein? Bastante. E aí, ficou bacana? Ipiri é o que há nesse carnaval. E quem tá comemorando rir na toa é o secretário de turismo, Marcos Vieira. Sucesso absoluto, mais um ano de festa. Sucesso. A Pirinópolis tá bem cheia, eu sou animado. Aí o carnaval a todo vapor. E eu sempre bem-vindo receber aqui todos os fulhões em Pirinópolis. Uma cidade histórica, uma cidade linda, né? Está aí de braços abertos recebendo todos os fulhões em Pirinópolis. Eu tô vendo a Índia. Que linda! Como é que você escolheu essa fantasia? Não, eu mesma fiz. Você mesmo que vem? Eu mesmo fiz. Você de onde? Eu vim de Brasília. De Brasília. Pra postar o carnaval de... É, é, é. Minha netinha, minha netinha. Minha netinha. Olha que princesa. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Há quase 10 anos arrastando essa multidão. Cada ano cresce mais a quantidade de pessoas, né? Com certeza. O pessoal cada ano cola mais com a gente. O pessoal curte demais. Muito animado. E ajuda a animação pra gente também. É muito bom. E saindo do Largo do Bonfim, o centro da cidade, tá tomada por esse povo, todo trabalhado no brilho. É glitter, é carnaval, é só glitter. Menina, e essas marchinhas, tá bom, hein? Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Branca amor, não gosto mais Tchau! Vou feliz!